Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem graças a Deus, eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Hoje é um dia, gente, que eu... Ai, que bom que eu tô ouvindo essa fala, eu tô precisando ouvir essa fala hoje, que vai ficar tudo bem. Já deu tudo certo, tá? Pessoal, hoje é dia de lançamento da Natura e eu tenho o prazer de trazer pra vocês esta água linda, maravilhosa, que é a Frutas Tropicais, tá? Que foi lançada agora, amanhã começa a primavera, né? Dia 22 de setembro começa a primavera, né? E começou, né? Os perfumes que vão nos refrescar nessa primavera-verão e eu tenho certeza que a nossa primavera-verão, gente, desse ano vai ser uma delícia, porque o que tem de perfumes florais, frescos, agradáveis pra gente sentir, tá assim, tá? E eu vou mostrar pra vocês a caixa e já vamos compartilhar, tá? Desta fragrância. Gente, olha só, a caixa é uma caixa bem reforçada, tá, ó? Já vem com as cores do verão, né? Que a tendência, gente, eu já falei isso pra vocês aqui outras vezes, a perfumaria também segue a tendência da moda, tá? Então, neste verão agora a proposta é muito verde, muito rosa, não sei se vocês já viram vários looks monocromáticos, assim, de cores lisas, sabe? Então, assim, a mesma coisa, tá? A perfumaria começa a seguir a tendência. Olha só, a cor desta caixa, que coisa mais linda, esse laranja, né? Até eu tenho um batom dessa cor, eu quero usar ele bastante nesse verão, só que tem que pegar um bronze, né? Porque com a pele clara desse jeito, aí coloca um batom laranja, ó, tá vendo? Fica apagado. Eu tenho que pegar uma corzinha porque aí ele fica num tom laranja puxado pro bronze, sabe? Vai ficar bem bonito, tá? Então, esta é a caixinha, tá? Desta linha Águas. Aqui na caixinha, fala, gente, que ela é, ó, uma fragrância leve, ó, um frutal leve, tá vendo? Tem só uma bolinha. Porque quando tem as três bolinhas, significa que ele é intenso. Quando tem duas bolinhas, significa que é médio, né? E quando tem uma bolinha, diz que ele é leve, mas a gente já vai conversar sobre isso também, tá? A caixa é linda. Maracujá, abacaxi, coco, jasmin. Gente, essa caixa aqui tá um fenômeno, tá? É daquelas caixas que tu fica com pena de jogar fora. Essa daqui tá linda. Mas aí o frasco, olha só como vem, ó. Vou mostrar pra vocês. O frasco vem com essa tampinha, tá, gente? Ó, isso daqui a gente compra separado. Vocês sabem, né, que a Natura, ela vende assim, ó. Ela vende separado, tá, ó. Ele vem deste jeito e é lindo, né? Só que, pra mim, pelo menos, não é prático. Então, eu compro o borrifador, que ela disponibiliza pra gente, ó. E coloco pra mim poder usar, porque fica bem mais viável, ó. O jato dele é maravilhoso. Não sei se vocês conseguem ver o jato. Olha o cheiro. Ai, maravilhoso. Vamos sentir comigo? Pra gente conversar as notas? Vamos lá? Uau! Ah, que cheiro gostoso, gente. Essa águas, frutas tropicais de 170 ml. É uma delícia. Sabe aquela água com cheiro de verão? Já conto por quê. Na saída, ela tem bergamota, limão, grapefruit, laranja, abacaxi, pera e maçã, tá? E junto com essas frutas, tem mais frutas, que é o maracujá, o esperminte, que não é uma fruta, já digo que é pra vocês, a água de coco e a pitanga. No corpo tem fruta, que é a água de água. No corpo tem fresia, mugue e jasmin, que são essas flores que a gente sente que é uma delícia. E no fundo tem ambas, sândalo, musk, etilmaltol, que também eu já digo que é, e cedro. Quando a gente borrifa, gente, o que a gente sente? A gente sente que essas notas tropicais, elas são rapidamente mescladas com este jasmin, tá? Depois que ela se entrelaça bem, que ela evolui na tua pele, aí ela começa a ficar fresca, ela começa a ficar assim, com a pitanga. Aqui não fala, nas notas que eles disponibilizaram, eles não falam que tem pitanga. Mas a gente sente algo verde aqui, e não só o verde que tem nesta nota de esperminte. Porque o que é esse esperminte, gente? Nada mais é do que a hortelã, tá? É um tipo de hortelã que lhe dá esse frescor. Ó, você borrifa na pele, você fica com a sensação... Ó, é uma flor com frutas... Ainda não, mas aqui ó, aqui que eu borrifei um pouquinho antes, agora já com vocês aqui, pegou toda essa região do meu braço, eu já sinto que tem uma menta que ela envolve, tá? Então assim, a doçura que vem aqui, esse perfume não é doce, tá? Mas a doçura que a gente sente é a doçura deste etilmatol, que é um adoçante que é amplamente usado na indústria alimentícia, tá? Então por isso que a gente tem essa sensação de doçura. Porque quando a gente, não sei vocês, mas quando a gente sente o cheiro de uma comida, de uma coisa doce, a gente não sabe, nossa que cheiro doce, né? A gente não prova, né? Quando a gente sente um perfume doce, a gente não põe na boca, mas a gente sente aquela doçura. Da mesma forma, esta fragrância aqui, a gente usa ela, a gente sente que tem assim, algo adocicado, que tem esse mentolado, que dá essa sensação fresca, bem fresca na pele, mas são essas frutas tropicais que envolvem aqui. Gente, ele é muito gostoso. Kéz, ele parece com algum outro perfume? Gente, olha só. O que que eu sinto aqui, bastante na minha pele? Muito abacaxi, muito abacaxi na minha pele, tá? Muito abacaxi, muito maracujá, uma pera bem madura, sabe? Que se entrelaça com essas frutas que elas, quando estão maduras, elas ficam adocicadas e ficam assim, meio ácida, meio azedinhas, tá? E aí, gente, essa água de coco, ela dilui tudo isso. Não fica aquela coisa concentrada, sabe? Por isso que águas, porque ela é diluída. Ela não é aquela coisa assim que você coloca e ela fica aquela coisa adocicada, ácida, azeda ao mesmo tempo. Não, tá? Ela é uma delícia, gente. Eu amei. Isso daqui me traz assim uma vibe boa, sabe? Eu tava vendo aqui nas notas, né? Que ela tem musk. E o musk, ele traz essa sensação de conforto pra mim. Esse cedro traz esse toquezinho meio verdinho, assim, uma madeira verde, sabe? Aquela seiva da madeira verde do cedro. Não ela seca, mas se ela tá verde, sabe quando você corta a madeira e sente aquele cheirinho? Quando ela seca bem na minha pele, é isso que eu sinto. Aí ela vai na vibe, gente, pra mim, deixa aqui, ó, do aqua vibe, coco e abacaxi. Que esses são parecidos? Olha, gente, olha só. A saída, não. Mas quando eu coloco que ele seca, que o abacaxi aparece, assim, na passagem da saída pro corpo, assim. Ele vai, olha, porque é muito rápido, tá? Ele vai na mesma vibe, tá? Ele vai na mesma vibe. E depois, esse daqui fica mais coco na minha pele. Mas esse daqui, gente, fica em todo tempo, essas frutas, assim, ó. Ó, água na boca, gente. Abacaxi bem docinho, maracujá doce, uma pera suculenta bem doce. Mas a fragrância não é doce. Isso é o show dessa água, tá? Uma delícia, sim. Quer dizer quanto tempo que ficou na tua pele? Ela ficou na minha pele, gente, umas cinco horas. Na minha pele, tá? Na pele. Na roupa ela fica um pouquinho mais, mas ela ficou umas cinco horas na minha pele. Ela fixou bastante. Aí, né, eu fui até conferir na caixa. Sério, frutal, leve. Gente, porque eu, vocês sabem, eu tô borrifada mesmo. Eu borrifo umas dez borrifadas ou mais, às vezes. Dependendo. Ó, o cheirinho é bem, assim, na mesma vibe, tá? Na mesma vibe. Se você quiser usar esse daqui, só que assim, ó. Qual a diferença? Esse daqui fixa bem menos na minha pele. Esse daqui, ó, fixa cinco horas. E esse daqui exala de mim, assim, uns quinze minutos. Ele exala. Tá exalando mesmo. Nossa, que cheiro bom. Cheiro de doce, cheiro de salada de fruta, né? Eu escutei esse comentário. Que cheiro de salada de fruta. Falei, é o perfume que eu tô experimentando. Que bom que tu sentiu cheiro de salada de fruta. Que massa que tu tá sentindo? A gente fica assim, né? Catando pra poder entender, tá? Compreender a fragrância, tá? E essa fragrância, gente, num local quente, assim. Um local que tá, assim, bem quente. Porque eu sei que tem locais que já estão bem quentes, né? Praia, sol, mar, até montanha. Isso daqui fica uma delícia, tá, gente? Porque depois que seca, fica assim... É uma salada de frutas com flores. Misturado com este adocicado dessas flores. Não é adocicado, gente, a palavra. A palavra é dulço. Tá? Dessas frutas. O dulçou dessas frutas. E fica uma delícia, tá? Aprovadíssimo. A Natura tá de parabéns, tá, gente? Ele lembra mais algum outro perfume? Na minha percepção. Na minha... No meu... Na minha coleção, pelo menos, eu não conheço. E se conheço algum outro também, não me veio a memória, tá? Porque tem fragrâncias que a gente borrifa e na hora parece com tal. Na hora a gente lembra. Mas essa daqui, não. Eu tive que esperar secar, ver toda evolução e tal. Pra poder, né, achar este caminho olfativo que tem aqui, tá bom? Então, gente, tá aqui pra vocês, tá? Água de Natura. No site da Natura tá promocionado. Então, vale a pena você comprar. Porque é uma delícia, tá? Eu não diria que isso aqui é uma água. Eu não diria que isso daqui, como eles dizem aqui, ó. Que isso daqui é uma colônia feminina. Eu digo que isso aqui é um perfume delicioso, tá? Pro verão. Vale a pena você experimentar. Experimenta. Porque, com certeza, você vai gostar, tá? Se você gosta dessa pegada frutal, a jasminada envolvida por essa pitanga, sabe? Quer dizer, parece com pitanga que tem na Natura? Não, gente, não parece, tá? Ah, então ele parece com maracujá, com águas de maracujá? Não, gente. Não, gente, não parece. Ele parece com águas, frutas tropicais. Gente, ele é igualzinho ao águas, frutas tropicais da Natura. Já pensou? Que coisa, né? É uma cópia. Ah, jura? Brincadeira. Mas, é, gente, esse aqui, tá? Ele é, assim, um perfume bem criado, bem elaborado. Eu amei, tá? Essa corzinha laranja é dele mesmo. Não é do vidro, é do líquido. Muito gostoso, sim. Vale super a pena, tá bom? Então, ó. Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Tchau.